Podem filmar, filmando os seus celulares, podem filmar essa parada acima do outro. Então galera, vamos então. Maestro, tá pronto? Mete o Fichero Orquestra, vamos em Pegasus. Só saberá o corpo do seu coração, como mal, o poder, o poder de uma conservação. Senta hoje, sustrae a flor e a força do meu lugar Vendo os pés em que Deus vai realizar Um passagem de um coração sobre a morte que me arruar Sentei lá, que é o nosso estrelas Sentei lá, nada de Deus Sentei lá, que é o nosso almoço Sentei lá, que é o nosso a ter vencer Sentei lá, que é o nosso almoço 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 Caralho, isso é muito importante.